Olá a todos. Retirar as rodas traseiras. Use uma martelo. Use uma chave de fenda plana. Retirar a tampa de proteção de rolamento de cubo. Use uma chave de caixa número 30. Desaperte a porca de fixação do cubo da roda. Remova o tambor de travão. Use uma alicate. Remova as molas do retentor das pastilhas de travão dos furos. Use um nº 10 cah25 Nm. Use um nº 11 cahar. Use um nº 13 cahar. 6. Desligue o cabo do trevão de estacionamento. Use uma alicate. 7. Desligue o cabo do trevão de estacionamento. Use uma alicate. Descova o kit de montagem do calço do travão. Instale o kit de montagem nos novos calços de travão, repetindo o procedimento na ordem que você pode fazer. Instale o kit de montagem que você pode fazer na ordem que você pode fazer. Instale o kit de montagem para o ato. Instale o kit de montagem para o ato. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.